Eu conheci a Zona Norte, foi até Santana É! Nossa, eu conheci a Zona Norte, mano Tô curando um vídeo, ó Lá é quebrada pesada O bagulho é muito louco E o mais louco é você ver as construções De isolamentos, como eu estava falando Na cidade, tá ligado? E das políticas públicas, porque a gente vê Uma hegemonia de pensamento Excludente mesmo da galera pobre, preta E, mano, de estar à margem Você tem que ficar à margem mesmo Aliás, justamente por ter Esse ingresso forte nos últimos anos De gente preta, pobre De periferia Nas universidades, acho que é exatamente por isso Que a educação tá sendo tão atacada E tão sucateada ultimamente Esse é um bagulho que realmente pode mudar uma menina na ação Você ter uma população pobre Uma população negra, uma população periférica Pensante, tá ligado? Pode mudar o rumo de uma eleição Putz Eu li um bagulho no livro De uma menina chamada Bell Hooks Ela fala que, mano Passou o tempo de que O ensinar instigava A revolta, tá ligado? Passou o tempo que Que o ensino Instiga a pessoa a aprender mais Pra pessoa se apropriar do mundo, tá ligado? Passou o tempo da educação Não ser uma arma na mão da população, tá ligado? E hoje em dia É só enfiação de De coreba na cabeça do pessoal Ninguém mais me assinou esse bagulho Ou aquele O louco do Paulo Freire falava A mesma fita, tá ligado? Na pedagogia do primeiro Na pedagogia da autonomia Ele falava Tem um bagulho, ó Me arrepia Porque ele fala o seguinte No pedagogia da autonomia Se você tá num encontro Com o educando Seus amigos e pá E você Não sai Se você sai desse rolê Você faz um questionamento Pra esse pessoal pensar, tá ligado? Daí Não valeu de nada Você ter encontrado esse pessoal, tá ligado? Você não fez a pessoa Tipo, mano Rassassinar Pensar outra forma de vida Ai eu levo isso Muito na vida E tipo, é o que Não tem E tentam não colocar isso na quebrada, tá ligado? É porque existe muita vaidade intelectual também É que é o bagulho da academia, mano Eu acho que a academia bate muito nesse pé ainda Não é só academia Mas eu acho que na quebrada Se aplica muito assim Porque Pela falta de informação O pouco que o pobre conhece aqui O pessoal da quebrada Ele dita como verdade Ele já aceita Que ele não pode mais valer Só que ele pode Só que a ferramenta não tá aqui Tá no centro Aí que tem A gente tem que fazer esse corre todo Se pegar É mais sofrido Mas é possível Só que a parada Não é querer falar Médicocracia do bagulho Pra nós é possível Mas é muito mais treta Do que o O playboy do centro O cara lá Ele vai estar luz à frente Nós tem que trazer esse bagulho pra cá Pra nós não poder Não tem que se deslocar tanto Sim Mas o que eu acho que tá acontecendo Ultimamente também É que tá rolando Muito um abismo Entre tipo O pobre de periferia Que continua na periferia E o pobre de periferia Que vai pro centro, tá ligado? Eu acho que esse Essa ligação Essa tipo De trazer o conhecimento Da adversidade Pra quebrada Que não tá acontecendo Não tá acontecendo Esse trabalho de base Na quebrada Quem faz trabalho de base Na quebrada Quem Voltina a cabeça Das pessoas na quebrada É tipo A igreja evangélica A novela Tá ligado, mano? Os culturas de massa Tá ligado? Os culturas de massa Certas músicas Isso E muitas vezes Até mesmo o negro Que vai na quebrada Tem tipo uma arrogância O negro que vai na quebrada Não O negro que sai da quebrada Pra ir na universidade Tem uma arrogância Intelectual Todos os dias Adquire essa arrogância Intelectual Na universidade E repassa E repassa Esse preconceito Pra quebrada, tá ligado? Em vez de passar o conhecimento Repassa o preconceito Que foi ensinado Ou então Ou seja O moleque que vai pra quebrada Começa a achar A mãe um idiota, tá ligado? A mãe um idiota Não sabe de porra nenhuma Meu tio é um homofóbico Meu... Sei lá, velho Tudo bem Realmente é isso Mas tá faltando uma paciência E uma empatia Pra rolar uma inclusão, cara Falta isso E também falta recurso, hein, Diego, mano? É, ouço Porque muita gente que, mano Tá lá Tá no corte E tá fazendo umas pesquisas Não tem a grana Pra ficar lá dentro Pra arrumar um trocado Pra continuar fazendo a pesquisa Aí eu também concordo Tipo um bagulho O que rola muito É não ter a paciência De voltar pra rua Pra trocar ideia Que eu não falo mais O mesmo linguagem Aratriz, tá ligado? Não Você é um professor Super inteligente Não vale de nada Se você não adaptar O seu linguajar Pra que eles querem aprender também Exatamente, cara É tipo um rola de ponte, né, mano? Que é o mesmo tempo É, ponte pra Buscar conhecimento Pra aprender E se libertar O mesmo tempo É a ponte Tem que abrir E a ponte da linguagem E a ponte de ir pro centro Causa aqui Que a gente fala Mano, a gente é humano Tem gente em tudo Contelado A gente tem que Fazer parte de alguma coisa A gente sempre vai O que tá mais acessível A cultura te faz ter A sensação de Cara É, de você pertencer A um tal lugar O esporte Ele faz isso É por isso que eu acho Que é tão importante Esse tipo de atividade Nas comunidades Na quebrada Mas se envolver É muito importante Dessa parada De você colocar O jovem Num time de futebol Num esporte Num skate Sei lá Uma pintura Dali você já consegue Passar conhecimento De uma forma mais prática E esse bagulho De pertencimento É tão forte Tá ligado? Por isso que pode ser usado Tanto pro bem E pro mal Pra um jovem Principalmente Essa parada de pertencimento É tão forte Tão forte Que ele pode sim Se achar no skate Se achar no grafite Se achar no teatro Que nem eu Só que ao mesmo tempo O jovem pode se sentir Pertencente Numa gang Tá ligado? Se sentir pertencente Num Sei lá No No grupo de skinheads Dele Tá ligado? No Junto com um moleque Que vai sair aí Pra roubar Tá ligado? O bagulho de pertencimento É tão forte Que pode levar Pra caminhos errados Tá ligado? E é por isso que Mano É tão importante A gente investir Em cultura Na quebrada Em coisas legais Na quebrada Porque a galera Vai sentir Que o pertencimento Da quebrada Não é sair por aí Sei lá Mano Renomembo de gang Tá ligado? Sentir que o pertencimento Da quebrada Não é uma coisa ruim Se você é pertencente Da quebrada Não é você ser maloqueiro Tá ligado? Se você é pertencente Da quebrada Você é alguém Que tem uma Uma vivência diferente Do que a do centro Tá ligado? Mano Você tem uma história Diferente Do que a do centro Tem uma descendência Diferente Que é uma vivência Que tem valor também Não é quando você Jogou rolinha de gude Na rua E pirou uma pipa Pregou sua vaiana Que sua vivência Não é válida Não Na verdade Se você jogou taco na rua Se jogou Mano Pirou pipa na rua Na verdade Sua vivência é mais legal ainda Tá ligado? Se você for ver Esses dobramentos O que você aprendeu Falando desses valores Mano É uma parada louca Os caras que Acaba desenvolveram Uma parada manual É tipo Mano Não é Porque não tem o que fazer Às vezes a necessidade Não é tão ruim Assim Ela te dá Ah, necessidade é ruim Mano Em alguns Tá ligado? Não, a necessidade é ruim Coisa boa é necessidade Só que às vezes Você não ter certa coisa E você pegar E querer fazer aquilo Porque você quer muito Vai te abrir portas No caso Carinho de olho e irmã Nas antiga Ninguém tinha esses bagulho Mano Carinho de olho e irmã Era todo mundo Que pegava as madeiras Pegava as rolinhas Tortas lá E fazia o carrinho E todo mundo se divertia Minha pergunta é rápida Pra cada um aqui Que isso é bem legal também Fazer um bate-bola Só pra cada um aqui Vou começar com eles Adorei Você Gui Onde é que você se sente Pertencente? Rápida? Aonde que eu me sinto? É, aonde rápido Eu sinto Não sei mano Sinceramente Não sabe? Você acha que a gente coloca Uma coisa maliável Que dá pra você Alguns lugares Sim Alguns lugares Não É tipo E também é sensação Tá ligado? Que eu posso me sentir Em um momento E outro não No mesmo lugar No mesmo espaço Tipo sei lá Família Você pode se sentir Pertencente Num ambiente Que eu sou bem acolhido Tipo no skate Por exemplo No grafite Deixa o louco falar Mas é que ele falou Às vezes você vai encontrar O pessoal que faz Uma parada com você Conheço os outros caras Que é do skate Mas os caras Tem uma Uma vivência diferente E eu não me sinto bem Naquele momento ali Mas eu me sinto Pertencente a uma cultura Então uma macro cultura Assim Então eu sei que Com gente daquela Que curte Minha parada Tem o mesmo conhecimento Assim Eu consigo dialogar Então eu falo Ali eu consigo ter um contato Para ser pertencente Mas às vezes Você não vai ter esse contato Você não vai ser pertencente Acho que é uma parada assim Não sei Mano Hoje em dia Nos últimos anos Eu me sinto bem Em qualquer lugar Procuro me Tá ligado Aprender em qualquer lugar Com a situação Seja ela boa ou ruim A única coisa que eu não Queria na família Tipo Se reunir no Natal Pra fazer roda de mão dada E orar pra Jesus Cristo Não Pai de Cristo Não Custancismo Não me diz isso daí Cara Se sentir feliz Em pleno E em toda situação Hoje em dia Eu me sinto bem Em qualquer lugar Que eu colo Eu procuro Me sentir bem E se realmente Não bater energia Eu falo Ah mano Beleza Não é Minha parada Então Tipo É de companhia Mesmo Né mano Acho que Porque mano Eu prezei muito Por um lance Que hoje em dia Eu chamo Tipo De quase De espírito Pessoal Tá ligado Ao meu modo Claro Não sei Acho que Eu chamo De PMI Positivimental Atitude Você Um lugar que eu me sinto pertencente Um lugar que eu me sinto pertencente Um lugar que eu tô dialogando com alguém Trazendo alguma coisa Informação Trazendo ideia Esse ambiente que eu me sinto pertencente pra caramba Quando eu me vejo como ser humano Sabe Quando Pra eu me ver ser humano Tem que ser transformado Uma coisa Quer falar Que eu me sinto mais pertencente Com meus amigos aqui da Dona Norte Com vocês Principalmente Aqui da Quebrada Porque Vocês são pessoas Em que nós Crescemos juntos A gente influenciou Um ao outro Conforme a nossa caminhada Tá ligado A gente anda junto A gente tem ideias diferentes A gente tem ideias parecidas A gente discute Mas Aqui é um lugar Tipo Mesmo cada um Tipo Fazendo alguma coisa diferente Tendo opiniões diferentes Tendo atuações diferentes Acho que Toda essa diferença Um fica no pistola com o outro Acho que todas essas diferenças Nos unem Tá ligado Eu acho que o lugar que eu me sinto Mais pertencente De verdade É aqui na Zona Norte E aqui com vocês Tá ligado Eu acho que podia fechar o vídeo agora Gente Só lembrando O que? É mais acolhedor do que viver E privada quente Gostoso É verdade Privada quente é um bom Não sei né mano Imagina o fedor que tá Pra pessoa Enfim Só pra lembrar Tudo que é expressado aqui É só pra fomentar mais ideias Viu a gente na rua Quer colocar comentário Mandar e-mail Fazer qualquer fita Mandar sinal de fumaça O bagulho é esse É trocar ideia O policial trocando as ideias Finaliza o que você quiser Bom gente Se sintam pertencentes Se sintam não pertencentes Procurem um lugar Pra se sentirem bem Não procurem um lugar Pra se sentirem bem Olha Façam o que vocês quiserem Não tô aqui Pra instituir nada E vão viver Vão viver Não sou dono da verdade Ninguém aqui é dono da verdade Só vou repetir Cala a boca filho da puta Só vou repetir tudo Que o Raul aqui tá dizendo Mas é isso aí gente Ó Vamos procurar só Mano Ser feliz Tá ligado mano E Ler a cidade e a lei Da Raquel Ronin Isso aí gente E vamos tentar fomentar Ah isso é uma coisa legal Porque foi cortada nos outros vídeos Tá ligado Vamos tentar fomentar Nossos amigos Tá ligado Nossos projetos Nossos amigos Vamos tentar O apoio ao que me abam Pensagem em mudar É isso aí É isso aí ó Vermeio É coisa de gringo Chega do colonialismo Peraí Isso aí Isso aí Fora aí antes Caralho Gravou o bagulho Gravou Boa Mas você falou o bagulho Que é foda É o bagulho que é Você parou aqui O Raul Parei mano Só vou precisar Passar por bluetooth Agora Salve Eu te dou uma cara Não é parça Caralho Não para mais Você viu É hora Os caras Os caras Eu uso Os shortinhos Mas são esquisitos Os cabelos estranhos Sempre chega lá Os caras Pode ser mano Obrigado Também Os dois é tranquilão Eles acham bonito É Mas é bonito Aí compra a ideia Aí Os caras Os caras Os caras Os caras Dez